Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a planta no autocad de uma kitnet. Partindo do zero, desde a equitação do layer, desenhando as paredes, criando os móveis, fazendo as hachuras, as cotas e configurar a impressão e fazer o pdf. Esse aqui é um plano de curso para o pessoal de edificações e desenho de construção civil, então vai servir como atividade para o semestre inteiro. A primeira coisa que a gente tem aqui é uma kitnet. Se a gente verificar, ela está medida em centímetros, 500 centímetros é a mesma coisa que 5 metros e é exatamente o quadrado da kitnet, 5 por 5. Então aqui no autocad eu estou usando no autocad 2013, em inglês. A primeira coisa que a gente tem que configurar é as unidades. Embora aqui esteja em centímetros, eu vou desenhar em metros. Então eu vim aqui no autocad e vou digitar o comando UNITS. Aqui ó, UNITS. Eu vou dar um ENTER. UNITS serve para quê? Para configurar as unidades. Então aqui em precisão, eu vou colocar duas casas depois da vírgula e a unidade em metros. Dou um OK e pronto, já está configurado. O próximo passo é configurar o que? Os layers. O que são os layers? São as camadas que vão separar os elementos da casa. Então para isso, eu vou digitar o comando LAYER. LAYER. Clico aqui ou dou um ENTER. Tanto faz. LAYER. Vai abrir essa janelinha aqui, tá? Chamada LAYER PROPRIO MANAGER. E aqui, nesse botãozinho do sol, eu vou clicar para criar um layer novo, tá? Então, os layers, as camadas, vão ser os elementos da casa. Então, o primeiro elemento é a parede, que a gente chama de alvenaria. Então eu vou escrever aqui ó, alvenaria, tá? Dou um ENTER e eu clico de novo aqui. Próximo layer, vamos colocar como texto, ok? Texto. Depois, vamos colocar as esquadrias que compõem as portas e as janelas. Então, as esquadrias, tá ok? Próximo item, as cotas, né? Que são as medidas, as dimensões. Cotas. Ó, tô clicando aqui ó, cotas. Próximo item, vamos criar os móveis, tá certo? Móveis, tá? Móveis. E o último layer, que são os layers chamados de hachuras, com H, né? Se só letra, hachuras. Ou rect, que são as texturas, tá? A gente vai ver esse item mais pra frente. Então, aqui em alvenaria, aqui na coluna COLOR, tá vendo? É a cor. Então, é a cor que vai ficar no desenho. Alvenaria, eu vou colocar ciano, tá? Cor 4. Você pode ver que no autocarro de cada cor equivale ao número, tá vendo? Por exemplo, ó. 1, vermelho. 2, amarelo. 3, verde. 4, ciano. 5, azul. 6, magenta. Então, você clica aqui no quadrinho da cor. E eu vou escolher ciano, alvenaria. O texto, eu vou colocar na cor 2, amarelo. Não, verde, cor 3. As esquadrinhas, amarelo, cor 2. As cotas, eu vou colocar na cor 1, vermelho. Os móveis, eu vou deixar na cor 30. E as achuras, eu vou deixar na cor 9, que é um cinza clássico. Então, aqui, eu tenho os layers, ok? E agora, eu vou fazer o quê? Vamos dar uma olhada nas outras colunas, tá? O que é a coluna LINE TYPE? A coluna LINE TYPE é o tipo de linha. Tá vendo aqui, ó. Se você clica aqui, ó. Continuo. Linha continua. Se você clica aqui em LOAD, por exemplo, você tem outros tipos de linha. Tracejado, eu traço ponto, né? Você tem aqui um conjunto, tá? LINE WEIGHT é o quê? Seria a espessura da linha, a espessura da lapiseira, né? Então, no AutoCAD, a gente tem desde o 0.05 até a 2.11, tá? Então, aqui, vamos configurar as espessuras, tá ok? Olha só, a alvenaria é linha grossa, né? No desenho técnico. Então, linha grossa, eu vou definir como 0.7, ok? 0.7. O texto é uma linha fina, né? Média. Então, eu vou colocar como 0.5, tá? Esquadria é uma linha média, eu vou colocar como 0.4, ok? 0.4. A cota é uma linha fina, né? Linha fina eu posso colocar 0.15 ou 0.13, vou pôr 0.15. Os móveis é também uma linha fina, eu vou colocar 0.20, tá? 0.25. E as achuras indiferem, né? Porque, como é tudo que é um enchimento sólido, eu vou colocar também 0.9, ok? Então, aqui, eu tenho as camadas. E o último detalhe é o seguinte, ó. Tá vendo esse pontinho azul, verde? É o leite exprativo, tá? Eu quero desenhar as paredes, então, ó, eu clico aqui duas vezes, ele vai mudar aqui no desenho também, ó, alvenaria, tá? Então, eu clico duas vezes e fecho. Beleza. Então, qual que é o comando pra desenhar linhas? O comando pra desenhar linhas tá aqui, ó, line ou poliline. Line é o L e o poliline é o PL. Qual é a diferença entre as duas? O line, você desenha linhas soltas. E o poliline, você desenha linhas juntas, tá? Então, pra facilitar, eu vou clicar aqui no poliline e olha o que ele tá falando aqui pra mim, ó. Essa barra aqui é chamada barra de comando, linha de comando, tá? E o que ele tá falando é o seguinte, ó, ele dá o nome do comando e ele fala assim, ó, Specifique Start Point, ou seja, clique na tela, tá? Cliquei na tela, tá? E agora, eu quero ver a distância no cursor, ok? Olha só. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma opção chamada display, tá? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Dynamic Input, tá? Você aperta a tecla F12. Se eu clicar em F1 aqui, ó, ou apertar F12, ó, ele mostra pra mim a distância, tá vendo? Olha só. Eu cliquei aqui nesse ponto. Se eu puxar até aqui, ó, ele vai falar também que vai me fazer uma linha de quantos metros? 231. Só que, a maior linha que eu tenho na minha casa é 5 metros. Então, o que quer dizer aqui? Que da forma que está, eu tô muito afastado. Eu tenho que dar um zoom, tá? De tal forma aqui, ó, que quando eu movimento o mouse, o comprimento diminui, eu tô aproximando. Então, eu uso a rodinha do mouse pra frente, tá? Ó. Até eu poder ver mais ou menos aqui, ó. Uma distância de mais ou menos 5 metros, ok? Ó. Ó, sim. Agora aqui tá bom. Agora, outra coisa. Posso dar um S aqui? Beleza. Pega o comando polyline e clica aqui em algum lugar, tá? Olha só. Eu quero fazer uma linha reta, né? Aqui a linha tá solta. Pra você desenhar reto, ou seja, na vertical e na horizontal, eu tenho que habilitar um comando chamado orto, ok? Que é a tecla F8. Se eu apertar o F8, olha o que vai acontecer. Vai ficar reto, tá vendo? Eu vou tocar de trava. Que é esse carinha aqui embaixo, ó. Ó. O orto mode, tá vendo? É o Lzinho, tá? É o símbolo de 90 graus. Se eu apertar o F8, ó. Ele fica solto, tá? Então eu vou apertar o F8. Beleza? Ó. Tá travado. O que que eu vou fazer agora? Vou especificar a distância, o comprimento. No caso, 5, tá? Pra você digitar o teclado numérico, tem que habilitar o número lock, tá? A tecla número lock, o teclado tem que ficar verdinho, azulzinho, né? O LED, tá? 5, dou um Enter. Olha só. Ele fez a linha. Aí eu jogo pra baixo ou pra cima, né? Tanto faz. Eu vou jogar pra baixo. Digito o 5. Ó. Importante, pessoal. Antes de você digitar o comprimento, você tem que colocar a orientação, o sentido de cursor, tá? Então aqui pro lado esquerdo, o 5. E agora, ó, o que que eu posso fazer? Eu posso jogar pra cima, ó. Ou digito o 5. Se eu colocar, aproximar o cursor do final da linha, tá vendo que aparece um pontinho quadrado? Olha quanto que vai dar distância, ó. Exatamente 5 metros, tá? Então eu posso digitar 5 ou simplesmente clicar aqui, tá? No final da linha, que é chamado de Endpoint. Vou clicar e pra sair do comando eu dou o quê? Um S, ok? Ó, S. Olha só. Eu fiz a parede externa da minha casa. E agora eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer as paredes, né? A face interna. Pra fazer a face interna, existe um comando. Ele cria linhas paralelas. Esse comando é chamado de Offset. Offset é esse carinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Offset, ó. Ele cria linhas paralelas, tá? Então, olha só. Polyline, tá vendo aqui? Tá tudo selecionado. São várias linhas, mas elas estão juntas, tá? Olha só. Eu vou transformar essas linhas juntas em linhas soltas. Pra eu separar essas linhas, eu tenho que usar esse comando aqui, ó. O comando Explode, ó. Tá vendo? Ele quebra. Ele fragmenta. Então, eu clico nesse botãozinho do Explode. Olha só. Ele tá pedindo pra explodir. Então, eu clico aqui e dou um Enter. Olha o que vai acontecer. As linhas estão soltas, tá? Repara que em cada linha que eu clico, eu seleciono elas, tá? No AutoCAD, quando fica esses pontinhos azuis, são chamados de Grips, tá? Beleza. Eu quero centralizar. Como é que eu faço pra centralizar? Você vai dar um duplo clique com a rodinha. Quando você dá um duplo clique com a rodinha do mouse, olha o que acontece ali. centraliza o desenho, tá? Então, beleza. O próximo passo agora é criar linhas paralelas, né? As paredes internas. Como eu falei, eu comando Offset, tá? Ao invés de clicar no botão, eu vou digitar O. Olha só. Ele já chama o comando. Então, eu dou o comando Offset. Dou um Enter. Ele vai perguntar pra mim aqui, ó. Especifique a distância, né? Então, é o quê? É a distância da parede. Se eu ver aqui no meu desenho, ó. A distância da parede é de 10 centímetros. Que em método equivale a 0.1, né? Então, eu vou digitar aqui, ó. 0.1. Cuidado, que no card, separador decimal é ponto. Não é vírgula. Se você digitar vírgula, vai dar errado, tá? Então, é ponto. Anote isso. 0.1. Dou um Enter, tá ok? Enter. Aí, ó. Ele vai pedir pra eu selecionar a linha. Tá vendo? Eu clico aqui na linha, ó. Aí, eu jogo pra cima ou pra baixo. Eu quero pra baixo, né? No Enter. E aí, ó. Eu posso fazer de forma direta, ó. Aqui. Ó. Aqui. E aqui, tá? Ah, professor. Como é que você fez essa mãozinha pra arrastar? Aqui tem um segredinho, ó. O comando tá ativo, certo? Pra você fazer essa mãozinha pra arrastar, é chamado Pan, tá? Você clica e segura com a rodinha do mouse, tá? Ou se não, você pode, mesmo com o comando ativo, clica com o botão direito e vem em Pan. Aí, você clica com o botão esquerdo, tá? Se você der um Ask, ó. Ele volta pro comando, tá? Então, se a sua rodinha do mouse tiver ruim pra você movimentar, você dá o comando, botão direito, Pan, tá? Aí, você clica com a rodinha, beleza? Então, tá ok, ó. Terminei o comando, dou um Ask pra sair. Beleza, ó. Eu fico as paredes. Só que, olha só. Tá vendo que tem essas rebarbas aqui, ó? Eu tenho que cortar essas rebarbas. Pra cortar duas linhas, é esse comando aqui, ó. Comando Trim, tá? Então, eu vou digitar a tecla de atalho, que é o TR, tá? Trim. Você vai dar o Trim, vai dar o Enter, né? Todo comando no AutoCAD, você dá o Enter pra acionar. Só que o Trim, ele tem uma diferença. Você tem que dar mais o Enter, tá? Mais o Enter. Por quê? Porque aí, é específico dele. Ele já corta diretamente. Então, eu dou o comando Trim. Aí, eu clico, ó. Na linha que eu quero cortar, tá vendo? Ó. Onde eu clico, ele apaga, tá? Ó. Né? As rebarbas minhas, ó. Então, aqui. 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 E aqui. Tá ok? Beleza. Criei as rebarbas. Agora, eu vou dar um Enter, né? Tá saindo o comando West, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó. Eu já tenho as paredes, certo? O próximo passo é desenhar as paredes internas, né? Como a minha casa é uma kitnet, eu só vou ter a parede do banheiro, né? E eu vou ter esse vãozinho aqui de 30 centímetros, tá? Aqui, ó. Então, pra eu fazer a parede do banheiro, olha só. Eu tenho que ver as medidas, né? As cotas. Então, na horizontal, tá falando que tem que ter 2 metros, né? 200 centímetros. E na vertical aqui, ó. Tem que ter quanto? 120, né? 1 metro e 20. Então, olha só. Se eu quero que essa parede tenha 2 metros daqui até aqui, eu tenho que dar o comando offset de novo dessa linha vertical aqui, ó. Entendeu? Pra criar essa parede aqui, ó. Dos 2 metros. Então, eu venho aqui no desenho. Quando você diminui o tamanho do AutoCAD, ele comprime os botões, né? Então, eu vou maximizar aqui, tá? Então, olha só. Eu quero fazer daqui até aqui. Tem 2 metros. Então, eu vou dar o comando offset. Offset. E vou digitar o quê? 2. Não enter. Aí, eu vou pegar essa parede interna e vou jogar pro lado esquerdo, tá? Aí, eu vou dar o comando offset de novo. E vou jogar quanto? 1 e 20, né? Vou dar um enter. E vou clicar daqui, ó. Daqui pra baixo. Certo? Ó. Bom, aí. Tá vendo aqui, ó? O limite do banheiro? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer também as paredes, né? Então, a partir dessa linha pra esquerda e dessa linha pra baixo, eu vou fazer a parede do banheiro. Então, eu pego o comando offset, digito 10, 0.1, né? Então, enter. Clico na linha. Jogo pra linha esquerda. Pego a linha na horizontal e jogo pra baixo. Certo? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o que eu não quero. Então, eu vou digitar TR, ok? Enter. Um banho por trim. Tem mais um enter. Mais um enter. E agora, eu clico aonde eu quero cortar. Cuidado. Ok? Ó. Aqui. Aqui. E aqui, tá? Ó. Essa linha eu não consigo cortar. Por quê, pessoal? Porque ela é uma linha solta, tá? Então, pra apagar, eu uso esse comando aqui, ó. A borracha, tá? O erase. Eu clico no erase, venho aqui na linha e dou o enter. Aí ele apaga, tá? Ah, professor, mas olha aqui, ó. Faltou aqueles 30 aqui. Não tem problema. Você pega o comando line, tá? Ó. Vai clicar aqui na quina. Tá vendo que vai aparecer quadradinho? Que é o endpoint. Ó. Verifica se o iOS 8 está ligado, né? O Word. Joga pra onde? Qual direção? Qual orientação? Pra esquerda, né? Quanto você vai digitar aqui? 0.30. Certo? Ó o cotoquinho aqui, ó. Aí você vai jogar pra cima e vai digitar a espessura da parede. 0.1. E aqui, ó. Olha só. Se eu jogar aqui diretamente, ó. Vai aparecer essa opção de perpendicular, tá vendo? É só clicar aqui ou digitar 0.30. Tanto faz, tá? Então, eu vou digitar 0.30. Beleza. Dá um ask. Agora, ó. Ficou faltando esse pedacinho aqui, ó. Dou o comando trim de novo. TR. Dois enter do trim. E eu clico aonde? Clico aqui, ó. Olha só que beleza. As paredes estão prontas. Próximo passo. Fazer o quê? Fazer a abertura dos vãos. Ok? Pra fazer a abertura dos vãos. Vamos lá. Pra fazer a abertura dos vãos, eu tenho que prestar atenção numa coisa, tá? Eu tenho que verificar onde tá a posição das portas, né? E a posição das janelas. Olha só. A posição aqui da janela do banheiro tá exatamente no meio do banheiro. Tá vendo? A posição aqui dessa janela do quarto tá exatamente no meio dessa parede. Tá? E a posição dessas duas janelas estão o quê? Elas, se você reparar visualmente, a largura da janela tem a mesma largura da parede. Tá? Então, olha só. Se eu contar aqui os espaços, ó. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Certo? Me orientando pela parede interna. Eu tenho o quê? Eu tenho 4,80. Pra eu saber quanto que tem o comprimento de cada espaço, eu pego 4,80 e divido por 5. Divido por 5. Então, eu venho aqui na calculadora. Ó. Entenderam o raciocínio? Ó. Eu sei que tanto essa parede como essa janela tem a mesma largura. Então, eu conto, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, eu digito 4,80, né? Que é 480. 4,80 dividido por 5. Ó. Cada espaço vai ter exatamente 96 centímetros. Então, as janelas aqui tem 96 centímetros. Ok? Contando de dentro, tá? De dentro aqui, ó. É 4,80. Agora, repara uma coisa, pessoal. Tá vendo aqui, ó. O espaçamento entre a parede e a face da porta. Essa. Esse espacinho é chamado de boneca, tá? Termo técnica é boneca. Geralmente, a gente adota 10 centímetros. De 5 a 10 centímetros. No caso aqui, eu vou adotar 10. Ok? Então, vamos fazer primeiro as portas. O fundo das portas. Vamos lá. Ó. Eu tenho uma porta aqui do banheiro. E eu tenho uma porta aqui da sala. Então, eu vou pegar aqui, ó. A ferramenta Line. Ó. E eu vou clicar. Vou fazer uma linha auxiliar, tá? Vocês vão ver que na medida que vocês forem desenhando com o tempo, é muito comum você fazer linha auxiliar. Isso é uma linha que você usa com um tempo e depois você apaga ela, tá? Então, eu vou pegar o comando Line e vou clicar daqui até aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz uma linha auxiliar aqui, ó. Aí, eu pego o comando Offset, né? E eu digito 0.1. Aí, nessa linha auxiliar que eu fiz aqui, ó. Eu vou jogar pra baixo, ó. Tá vendo? Pra fazer a boneca aqui, ó. Vou enter. Pega essa linha aqui e deleto. Seleciono ela e clico Delete. Ó. Tá vendo aqui? Eu fiz a boneca. Agora, eu vou fazer o espaçamento da porta. Se eu verificar aqui na planta, ó. A porta, ela tem 60. Ok? Ó. 60 centímetros. Que no caso é 0.6 metros. Então, eu vou pegar aqui o comando Offset de novo. E vou digitar 0.6. Dou um enter. Clico aqui na linha que eu fiz da boneca. E jogo pra baixo. Tá? Beleza. Dou um enter. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pessoal. Ó. Tem uma porta aqui, ó. Então, eu pego o line. Clico daqui até aqui. Ok? Ó. Dou um enter. Vou pegar a ferramenta Offset de novo. E vou digitar 0.10. Ó. Vou clicar aqui. Tá? Beleza. Dou um enter. E deleto essa linha. Tá? Agora, eu tenho que fazer o que? O espaçamento dessa porta. Essa porta, ela tem 80. Né? Ó. 0.8. Então, eu vou pegar a ferramenta Offset. Vou digitar 0.8. Vou clicar aqui, ó. Nessa linha. E vou jogar pra cima ou pra baixo? Pra cima. Jogo pra cima. Eu clico. Dou um ESP. E aí, eu corto o vão aqui. Lembrando que o comando pra cortar é o trim, né? Então, eu venho aqui no trim. Dou mais um enter, tá? Aí, ó. Eu clico aqui. Eu clico aqui. E aqui em cima também, ó. De uma vez só. Tá ok? Ó. Beleza. Já fiz o vão das portas. Vamos fazer o vão da janela agora. Ó. Vamos fazer aqui do banheiro, tá? Ó. Vamos supor que essa medida não consta aqui, tá? Então, eu sei que essa janela aqui, ó. Ela tem... Vamos colocar 60 centímetros. Então, ela tem 60 centímetros aqui. E 96 as duas aqui, tá? Então, olha só. Eu vou desenhar aqui, ó. Uma linha auxiliar que vai ser um eixo da minha janela. Então, eu vou pegar o line. E vou colocar o cursor, ó. Até aparecer o triângulo. Tá vendo, ó. O triângulo quer dizer o meio. Midpoint. É o meio da linha. Eu clico. E aí, eu faço até o perpendicular aqui, ó. Aparecer o perpendicular, tá? Beleza. Dou um ESP. O que eu vou fazer agora? Pensa comigo. Se eu tenho aqui o eixo da janela, que é no meio, eu vou jogar metade pra cada lado. Se a largura da janela é 60, eu vou jogar quanto pra cada lado? 0,30 pra cima, 0,30 pra baixo. Então, eu venho aqui com o Mano F7. Digito 0,3, né? Clico aqui em cima. Clico aqui embaixo, tá? Deleto essa linha. E aí, eu corto aqui, ó. Então, pega a ferramenta, digito TR, dou dois entres, tá? Ó, e eu clico aqui, ó. Olha que legal. Certo? Agora, vamos fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Eu sei que aqui, né, ó. Essa janela aqui, ela tem a mesma distância dessa janela, que é 96 centímetros, ok? Então, vamos pegar, fazer uma linha auxiliada aqui, ó. Comando Line. Procuro o meio, tá? Você tem que fazer o meio pela fonte interna, pessoal. Porque se você fizer pela externa, onde vai dar o meio aqui, ó? Tá vendo? Tem que ser pela interna, tá? Pela linha de dentro. Então, achei aqui. Jogo até pegar o perpendicular, ó. Beleza? Não é essa. Vem aqui. Offset. Agora, pensa comigo. Se 0,96 é o total, quanto que vai ser a metade? Eu faço divisão aqui, ó. 0,96 dividido por 2. Dá 0,48. Então, vou digitar aqui 0,48. Vou enter. Clico aqui, ó. Pra esquerda. Pra direita. Dou um ask. Dou certo essa linha. E eu dou o comando trim. Então, pego o tr. Mais um enter. Clico aqui. E clico aqui. Certo? Olha que legal. Agora, olha só. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui embaixo. Tá, pessoal? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou criar uma linha auxiliar aqui. Não. Tá? E aí, ó. A partir dessa linha auxiliar, eu vou jogando 0,96 até o final. Então, eu pego aqui no offset. Digito 0,96. Clico aqui, ó. Ó. Fiz um aqui. Outro aqui. E vai embora. Ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Tá vendo? E casa certinho. Tá? Beleza. Então, aqui eu tenho uma janela. E aqui eu tenho outra janela. Então, eu pego a ferramenta trim. Dou mais um enter. Corto aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Certo? Seleciono essa linha e apago. Seleciono essa linha e apago. Olha só. Já temos os vãos. Das esquadrias. Agora, eu vim fazer as esquadrias. Pra fazer a esquadria, o layer é diferente. O layer vai mudar. Então, você vai vir aqui, ó. E vai mudar pra esquadrias. Certo? Agora, eu vou ensinar um novo comando. Que é pra fazer os retângulos. Tá? Você vai clicar aqui, ó. No retângulo. Ou vai digitar REC. Tá? REC. Ó. Aí, você vai... Como é que funciona o retângulo? Eu vou fazer aqui do lado. Você clica. E abre. Faz uma janela. Tá? Você pode colocar medida. Eu vou fazer no olho. No caso aqui, eu vou fazer no olho. Eu vou clicar daqui. Até aqui. Então, eu digito REC. Enter. Posiciono o cursor aqui, ó. Pra aparecer o endpoint. Tá? Abro. E vou clicar aqui, ó. Nesse endpoint aqui. Tá? Certo? Vou fazer isso daqui aqui. Ó. Clico aqui. E até aqui. Certo? Agora, eu poderia fazer também aqui a mesma coisa. O retângulo. Só que eu vou aproveitar e já vou desenhar a linha do meio. Que é a representação prática da janela. Então, eu vou pegar o line. Vou clicar aqui, ó. E vou desenhar até aqui. Tá? Se você for ver aqui no PDF, você vai ver que tem três linhas. Tá vendo? Aqui, ó. Só que eu vou desenhar com uma linha só. Tá? Pra facilitar. Então, ó. Eu vou pegar o line aqui. E vou fazer aqui também. Tá? Ó. Agora, olha que interessante, ó. Pra fazer de uma vez só. Eu posso copiar essa parede. Concorda comigo que ela tem o mesmo comprimento que aqui de baixo. Então, olha só. Eu posso usar o comando copy, pessoal. Aqui, ó. O copy, ele faz réplica. Ele faz cópias de objetos selecionados. Então, eu vou digitar CO, ok? Dá um enter. Aí, eu seleciono aqui o retângulo que eu fiz e a linha. Aí, ele vai falar pra mim, ó. Quer selecionar mais alguma coisa? Não. Dá um enter. Aí, ele pergunta assim, ó. Space, specify base point. O que que é o base point? É o ponto base que vai ser comum entre onde você quer copiar e onde você quer encaixar. Então, no caso aqui, ó. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Eu clico. Olha o que vai acontecer, ó. A janela tá grudada no meu cursor, tá? Mas, olha só. Eu só consigo movimentar ela na horizontal ou na vertical, tá? Pra soltar, você aperta F8. Pode ficar solto. Aí, olha só que legal. Eu vou vir aqui, ó. Vou copiar exatamente aqui, né? Aqui e aqui. Olha que legal. Já fiz as duas janelas, tá? Beleza. Vou centralizar. E agora, pessoal, vamos fazer as portas. As portas também estão no leio de esquadrilha, tá? Então, eu vou fazer primeiro a folha da porta e depois o sentido de abertura dela, tá? Então, pra fazer a porta, eu pego o comando Line, tá? Line. E aí, ó. Eu vou clicar onde a porta abre, né? O raio de digitação da porta. No caso aqui do banheiro, é aqui, ó. Eu clico. E aqui eu vou digitar a largura da porta, né? Vou apertar este 8. Que é 0.6. Tá? 0.6. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Essa porta tem 0.8. Então, eu vou pegar o Line. Eu vou digitar aqui, ó. Onde a porta abre. E vou digitar 0.8. Do meter. Beleza, ó. Tem as folhas das portas. O que que tá faltando agora? Fazer as... Os círculos, né? O raio. O arco, né? Existe o comando arco aqui, pessoal. Mas eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de fazer o círculo e cortar. Eu acho mais fácil. Então, eu pego o comando círculo aqui, ó. Ou digito C. C. E aí, você vai clicar, ó. Onde a porta abre. Tá vendo aqui, ó. Bem aqui, ó. No eixo dela aqui, ó. Clica nela. Olha só. Nem precisa... Especify rádios. Rádios em inglês é rádio. Então, eu posso digitar aqui 0.6. Ou simplesmente, ó. Só clicar aqui. Ou aqui, ó. Tá vendo? Dá na mesma. Então, eu vou clicar no final da porta. Beleza. Agora, eu vou usar o comando tri pra cortar. TR. Dois enters. E aí, eu corto na sequência, pessoal. Aqui. Ó. Aqui. 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 E pronto. Já cortou tudo. O resto, você deleta. Tá vendo? Ó. A portinha feita. Agora, aqui, a mesma coisa. Comando C. Enter. Eu vou clicar aqui. Ó. E vou abrir o raio até aqui. Ok? Aí, eu dou o comando trim. Dois enters. E clico onde eu quero cortar. Cortei aqui. Aqui. E aqui. Tá? Agora, aqui, eu não consigo mais cortar porque é só apagar. Então, eu dou um S. Seleciono. E deleta. Centralizo. Duplo clicar no mouse. Olha só que legal. Tá praticamente feita a kitnet. Né? E tá faltando agora. Vamos criar os textos. Tá? Só que antes de criar o texto, vamos salvar o projeto que eu não salvei, né? Sempre quando você abre o desenho no AutoCAD, pessoal. Vai aparecer aqui, ó. AutoCAD. Que é a versão, né? No caso, eu tô usando a versão um pouquinho mais antiga. Que é 2013. E o Drawing. Drawing em inglês é desenho, né? Então, você vai virar o desenho um, desenho dois, tal, 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 né? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. No disquete, ó. Com lápis, tá? Que é o comando save as. Ou você vem aqui. Ou você clica no azinho. Aqui nos AutoCADs, mas lá vai um cone, né? E vai vir aqui, ó. Save as, tá vendo? Então, você vai clicar aqui no disquete. Ó. E ele vai pedir pra você salvar o seu desenho, tá? File name é o nome do arquivo. Tá vendo? Então, eu vou salvar aqui, ó. Na área de downloads mesmo, tá ok? Aí, no seu computador, você vai salvar onde? Na sua área de trabalho ou no seu pendrive, tá? Se você estiver trabalhando no seu notebook particular, no seu computador pessoal. Você cria uma pastinha, né? Organiza bonitinho com as aulas. Por disciplina. Ou, você salva na área de trabalho e manda pro seu e-mail. Então, aqui no caso, eu vou salvar na área de downloads. Então, aqui, File name é o nome do desenho, do projeto. Eu vou salvar como? É, Kitnet, né? Kitnet, né? E o meu nome, Bruno. Tá? E aqui embaixo, pessoal, é o formato do arquivo. O File of Type. O que é o formato do arquivo? É a extensão, né? E nós são três letrinhas. Todo programa tem um tipo de extensão. Por exemplo. Aqui eu vou pra ler. PDF, imagem, TIFF, JPEG, PNG, Word, DOC, DOCX, Excel, XLS, XLX, PowerPoint, PTP, PTPX e assim por diante. O AutoCAD, pessoal, ele tem dois, né? Que é o AutoCAD DWG. Tá vendo aqui, ó? DWG. E o AutoCAD DXF, tá? Os mais comuns são esses daqui. Principalmente o DWG, tá? Aí você me pergunta. Tá bom, professor. Mas por que tem esses dois? O DWG e o DXF? É o seguinte, pessoal. O DWG é um formato... Quem possui os direitos autorais é o Autodesk. Ela que criou esse formato de arquivo DWG. O DXF, ele é o formato, vamos dizer assim, genérico, né? Porque se você, por exemplo... Por exemplo, existem programas que fazem interface com arquivos CAD. Só que esses programas, se eles não são no Autodesk, eles não vão poder abrir o DWG. Eles têm que pagar direito autoral para o Autodesk. Então fica muito caro. Então para baratear, o que eles fazem? Eles importam no formato DXF, que é um formato genérico, né? Vamos assim dizer. Só que qual o problema do arquivo DXF aqui, ó? O arquivo DXF, ele é muito mais pesado que o DWG. Ou seja, se você tem um desenho em DWG, o DWG vai ser muito mais leve que o DXF. Para você ter uma ideia, mais ou menos, o DWG chega a ser até 10 vezes mais leve que o DXF, tá? Então no caso aqui, eu vou salvar o DWG. Além de você ver o formato do arquivo, você tem que ver a versão do ano, ó. Olha só. AutoCAD DWG 2013, 2010, 2007, 2004, 2000. Presta atenção nisso, pessoal. Então, o AutoCAD antigo não abre um AutoCAD mais novo. Então, por exemplo, se você baixou a versão mais recente do Autodesk, que é o AutoCAD de 2020, né? Já saiu 2021, na verdade. Se você salvar um arquivo, vamos supor, em 2018, né? E tentar abrir nesse AutoCAD que eu tenho aqui em 2013, eu não vou conseguir. Por quê? Porque é uma versão mais nova do AutoCAD e não abre na versão antiga, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu costumo salvar na versão 2010 mesmo, que dificilmente você vai ter um computador com AutoCAD abaixo disso, tá? Então você vai colocar AutoCAD 2010 DWG. E aí você vai dar o nome, ó. Save. Olha o que vai acontecer, pessoal. O arquivo está salvo, tá ok? O arquivo está salvo. Pra você salvar depois, depois que você salvou a primeira vez, é só você clicar no disquetinho aqui, ó. Tá? Clica no disquetinho. Ou se não, você aperta aqui, ó. Ctrl S, tá? Ctrl S que é o Quick Save, o Q Save, tá? Beleza. Salvamos o projeto. Agora vamos criar o texto, tá? Beleza, pessoal. Pra que eu vou criar o texto? O texto é pra colocar o nome dos ambientes, tá? O AutoCAD, ele tem dois tipos de texto. O Single Text, tá certo? Que é esse carinha aqui. Cadê, cadê? Aqui, ó. Single Text. Ou seja, você só consegue fazer uma linha. E você tem o Multi Text, né? Multi Line Text. Que é o quê? Que é pra você fazer uma caixa de texto. Fazer um parágrafo, tá? Eu gosto de trabalhar com o Multi Text, tá? Porque eu acho ele mais fácil. Então, olha só. Eu vou dizer que você pode clicar nesse carinha aqui, tá? Clica nele. Aí vai aparecer um ABC bem grande no seu cursor. Ele vai pedir pra você fazer um retângulo. Ó. Clica e abre. Tá vendo? Vai fazer uma caixa de texto, tá? Aí, olha só. Quando você faz a caixa de retângulo, aqui em cima vai mudar, ó. Vai aparecer uma nova aba chamado Texto Editor, tá? Parecida com a do Word. O que você tem que prestar atenção aqui? Na fonte, tá vendo? Na fonte. E no tamanho da fonte. No tamanho da letra. Uma observação aqui, pessoal. O tamanho da letra aqui do AutoCAD não é... Não tem nada a ver com aquela do Word, né? Que é 10, 12. Porque no Word é em pixels, tá? Aqui é a unidade de medida, tá? Então, assim. Como você sabe o tamanho do texto? O tamanho da fonte. O tamanho da fonte, pessoal, vai depender da escala que você tá trabalhando. Tá certo? Então, no caso, a gente vai ver aqui. A gente vai desenhar essa kitnet aqui na escala 1 pra 50. Como tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no farro. O desenho tá sem escala. Mas a gente vai desenhar numa 4. E essa folhinha aqui é na escala 1 pra 50. Tá ok? Lembrando, pra quem não sabe o que é a escala. A escala é o que? É um fator de redução. Ou seja, o que quer dizer 1 pra 50? Quer dizer que esse desenho, no papel, ele tá 50 vezes menor do que o seu tamanho real. Se fosse, por exemplo, 1 pra 100, estaria 100 vezes menor. 1 pra 20, estaria 20 vezes menor. Então, o fator de escala, geralmente, é de redução. Ou seja, ele diminui o tamanho em relação ao tamanho real da construção. Então, aqui, ó. Existe uma tabela com as medidas, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar pra vocês essa tabela. Aqui, pessoal. Depois eu disponibilizo. Olha só. Essa tabelinha aqui, ó. Tamanho dos caracteres em relação à escala, tá? Então, essa tabela aqui tá pra metros, tá, pessoal? Desenho em metros. Então, olha só. Se você pegar aqui, por exemplo, ó. A gente tá desenhando a escala 1 pra 50. Então, eu tenho que me orientar aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Tá? Se você verificar na escala 1 pra 50, qual que vai ser o tamanho do texto? Aqui, pessoal. A gente tem... Cada coluna é uma régua. O que que são as réguas? Número da régua, tá vendo? Então, a gente falava assim. Antigamente, quando os desenhos eram feitos na prancheta, existia uma pecinha de plástico que tinha um alfabeto, que era chamado de normógrafo. E cada normógrafo tinha um tamanho de letra diferente. Então, esses normógrafos, antigamente, eram chamados de réguas, né? A gente tinha um normógrafo, régua 80, 100. Então, a gente usa, a gente transportou esse conceito pro CAD. Tá? Então, geralmente, tamanho de ambientes, a gente usa a régua 80, o régua 100. Tá? Quando você usa títulos, você usa a régua 140 ou régua 120. Por quê? A régua 80, o tamanho do texto real é 2 milímetros. Ou seja, quando você imprime no papel, o tamanho legível do texto é de 2 milímetros. Tá? Então, qual que a gente usa no AutoCAD? A gente usa... Anotem isso. Pra ambientes, a gente usa textos gerais, normais. A gente usa a régua 80 ou 100. Pra títulos, a gente usa a régua 140. E pra textos menores, a gente usa a régua 60, tá? Porque a régua 60, tamanho 1,5 milímetro. Régua 80, 2 milímetros. E título, 3,5. Tá? Então, eu vou usar a régua 80, tá? Então, pra eu verificar aqui, ó. O que que são esses números, pessoal? Esses números é o tamanho da fonte no AutoCAD, tá? Então, olha só. Se eu verificar aqui, ó. A régua 1 pra 50. Desculpa. Escala 1 pra 50. Na régua 80, qual que vai ser o tamanho do texto, ó? 0,1. Tá? Então, eu tenho que usar esse número no AutoCAD. Então, eu venho aqui. Até cancelei o comando, né? Vou digitar de novo. MT. Clico e abro. E aqui, ó. Eu vou colocar quanto? 0,1. Tá vendo? O tamanho do texto. Eu vou dar um Enter, tá? Aí, eu venho aqui na caixa. E digito, ó. No caso aqui, ó. Eu vou digitar o ambiente. Por exemplo, sala. Lembrando, sempre em letra maiúscula, tá? Sala. Ó. Sala. Aí, eu venho aqui, ó. Close. Tá vendo? Pra fechar. Olha só. Criou o texto. Só que tem um erro aqui, né, pessoal? O texto, o layer tá diferente, né? O texto está no layer Esquadrias. Tá errado. Então, eu seleciono o texto. Eu venho aqui em Esquadrias. E mudo pra texto, tá? Aí, olha só. Se você quiser editar o texto, você clica duas vezes aqui no texto. Vai abrir aqui de novo a aba do texto editor. E aí, você edita, né? Então, no caso aqui, sala, né? Sala. Pra você movimentar o texto, você pode pegar o texto. Clicar no pontinho azul dele aqui, ó. Tá vendo? E arrastar ele pra onde você quer. No caso, tá arrastando na vertical e na horizontal só, né? Tá travado. Porque o F8 tá ligado, né? O outro. Então, eu aperto F8, ó. Aí, ele fica livre, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar a sala aqui. Tá certo? Vou pegar esse texto, ó. Vou copiar ele. Vou clicar ali próximo aqui, ó. Vou pôr aqui que vai ser a cozinha. Aqui vai ser o quarto. E aqui vai ser o banheiro, tá? Então, eu clico duas vezes aqui e escrevo cozinha. Tá certo? Ó, cozinha. Aqui eu escrevo dormitório, né? Dormitório. E aqui eu escrevo ban, né? A deviada de banheiro, tá ok? Ó. E aí, ó. Eu centralizo. E olha só. Tá feito a minha kitnet, né? A primeira parte. Então, o grosso já tá feito, né? As paredes, as esquadrilhas e os textos. Na próxima aula, eu vou ensinar a fazer as cotas, inserir os móveis e criar a impressão, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Ah, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF desse exercício, tá ok? E também vou deixar aquela tabela com as regras, tá? E aí, ó.